Entre as atribuições da Guarda Municipal, além da fiscalização, é garantida a fluidez do trânsito em Blumenau. Na atualidade, o número de agentes está abaixo do determinado por lei. Para que a Guarda volte a ter mais produtividade, é necessária a contratação de mais agentes. O vereador Célio Dias realizou vários estudos e, segundo ele, para se ter a criação de mais uma equipe de trabalho, é necessária a diminuição da carga horária dos agentes de trânsito. Para nós conseguimos criar três turnos, com o número de agentes que nós temos, três turnos de seis horas. Hoje, para suprir essa necessidade, nós teríamos que contratar mais 60 agentes. Isso daria uma despesa de R$ 1,6 milhão por ano para o CETERB. Então, é mais econômico, mais viável criar a jornada de 30 horas semanais para os guardas municipais, fazendo aí três escalas de agentes para cumprir, para suprir toda a demanda e as horas que tem no trânsito blumenau, principalmente nos horários de pique. Segundo o parlamentar, caso ocorra os três turnos de trabalho, todas as funções da Guarda serão atendidas, inclusive ajudar na fluidez do trânsito. Os agentes de trânsito hoje são responsáveis pela maioria dos colégios, travessia de crianças em colégios, principalmente aqueles onde as vias têm um certo risco. Nós temos uma equipe de plantão, que faz todo o trabalho nos acidentes, de laudo, de perícia. Nós temos também o ostensivo, que é aqueles que fazem o serviço, principalmente na área central, e onde existem também nos bairros os pontos críticos. São essas as equipes. Temos também a equipe operacional, que são essas equipes que conseguem fazer com que o trânsito blumenau possa fluir. O vereador adiantou que vai encaminhar um anteprojeto, solicitando a redução da carga horária da Guarda Municipal. A proposição será encaminhada na semana que vem. A ideia é apresentar esse anteprojeto. O anteprojeto é uma ideia que a Câmara aqui encaminhar ao prefeito, ao executivo, até porque não cabe ao vereador mexer na carga horária do servidor. Então, nós vamos, eu juntamente com o vereador Marco Antônio Van Rovski, vamos encaminhar ao prefeito municipal esse anteprojeto com a proposta da redução da carga horária dos agentes municipais. Espero que o prefeito se sensibilize, que o prefeito entenda que na parte operacional vai nos ajudar e também com certeza vai ajudar a cidade.